Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Anderson e hoje eu vou explicar para vocês como que você altera a letra da unidade, tá? Um exemplo aqui, eu tenho aqui no meu computador unidade D e tenho outras unidades também, no caso aqui do meu drive de DVD. Então se eu quiser mudar essa letra aqui, eu consigo mudar da seguinte maneira, eu posso vir aqui no painel do controle, vim aqui em ferramentas administrativas, depois eu venho aqui em gerenciamento do computador, e vim aqui em gerenciamento de disco, tá? Então aqui está o meu CD-ROM, clico com ele, botão direito, alterar letra e venho aqui, ele já está selecionado, clico em alterar e escolho a letra que eu quero, vamos falar que eu queira G e dou OK. A gente vai continuar, sim, aguarde o processo, ela já mudou para G, tá? Só uma coisa, não mude da unidade C, senão você vai ter problema com o seu Windows, tá? Creio que o Windows não vai deixar, mas a unidade C é onde está instalado o seu Windows em geral, tá? 99,99% dos Windows são instalados na unidade C, tá OK? Então era essa dica que eu queria mostrar para vocês. Ah, tem um atalho também para entrar direto, tá? Nessa tela, você pode vir aqui, ó, digitar computador, ó, olha lá, já mostrou, gerenciador de computador, aí você já vai abrir direto essa tela aqui, tá? E aí você entra aqui no gerenciamento de dispositivos, desculpa, gerenciamento de disco e muda a letra aqui, tá OK? Então era essa dica que eu queria passar para vocês, muito obrigado pela atenção e até mais.